Está na área O remate de Iguain O remate e o golo já está Uma equipa a dormir e a outra Bem acordada a fazer o primeiro É um golo à ponta de lança A forma como eu remato é mesmo de um goleador Bom trabalho defensivo A oportunidade para criar perigo Um remate de Iguain Canto bem jogado pela defesa Rasga a defesa O chute de Guiza O guarda-redes a defender Talvez pudesse ter afastado a bola Da sua pequena área Mas depois o defesa resolveu bem a situação Será que vai avançar com a bola? Está na área Cederam canto Passa a isolar o colega pelo meio Já está Seguem agora confortavelmente na frente Com dois golos amanhã É uma leitura de jogo perfeita A desmarcação precisa entrar no espaço vazio Há aqui uma hipótese para o contra-ataque E tenta o remate E este remate Esta foi muito por alto Conseguiu inventar um espaço para rematar Mas não era fácil fazer o golo com a marcação tão em cima Remate Remate por alto em arco É de facto um golo espetacular E entrou na baliza Já está Vale tudo este golo Fantástico Soberbo Maravilhoso E é assim Ele parou Olhou Marcou E deixou-se banhar nos aplausos do público É um golo fabuloso Até parece fácil Ele olha para a baliza É o golo que eles precisavam para acalmar um pouco Aquele nervoso miudinho Do 1 a 0 É preciso muita inteligência Para um médio surgir nesta posição a rematar Passa Gesteiro Agora entrou na área Atenção ali O guarda-redes conseguiu lá chegar Mas não foi uma defesa categórica O colega teve depois de completar o alívio Alex Conseguiram combinar muito bem Dentro da área Vai buscar Já está E temos golegada Três golos de diferença Já é quase o garante da vitória Para eles Pela forma como ele meteu o pé direito à bola Todo o estádio percebeu que ia ser golo É um enorme aplauso Dos adeptos Que esgotam a lutação do estádio A equipa ficará contente com este apoio Ganhar balanço O chute de Kaká Banderola levantada Foi apanhada ali em fora de jogo Bem visto pelo árbitro assistente Estava claramente Em pedido